A sua amiga mandou me falar Logo depois Que você foi me desabafar Sobre nós dois O paisado em poder é fazer raiva Que o meu era fazer amor Na sua cama dormia pelada Foi na dele, meu cobertor Aqui com ele você pega comigo Você chega em cena Dançada de mim Sabe que comigo até o tapete diferente Deixar a marca na sua bunda Hoje eu vou comenta Com ele você pega comigo Você chega em cena Passada de mim Ele não aguenta Sabe que comigo até o tapete diferente Deixar a marca na sua bunda O nome dele é Carlos Verbo, barredão Ah, meu filho A luz dele é som Barredão, acheta, zá Barredinho, já também Alô, José Alô, sou Carlos Neto Anselmo Cedrez Um Morel de São Paulo A sua amiga mandou me falar Logo depois Que você foi me desabafar Sobre nós dois O passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada E na dele, meu cobertor Já que com ele você tenta comigo Você chega em cena Passada de mim Paga aqui Sabe que comigo até o tapete diferente Deixar a marca na sua bunda Ah, ah, ah Com ele você tenta comigo Você chega em cena Passada de mim Que não aguenta Só que comigo até o tapete diferente Deixar a marca na sua bunda Já que com ele você tenta comigo Você chega em cena Passada de mim Ele não aguenta Na vida, amiga, até alta, pede férias Chamaca na sabora Vá, neném! Segunda pesadinha, vá! Contodilo, C10, moral BR da Luz, nome da fera Gabriel Brito, paredão da força Beijão do paredão E pra quem foi me apaixonar Por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar Me enganar, me deixar de cama Como é que não cama? Pra quem foi me apaixonar Por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar Me enganar, me deixar de cama Como é que não cama? Essa danada Todo mundo falou Jora mais o meu coração junto É que ela tem cama É ruim na mão É que eu jogo sem sentimentos Sem sentimentos Sem se apaixonar Você tem medo, certo, certo Se se apaixonar Se prepara por sofrimento Só quis me enganar, me deixar de cama, como é que não gama? Uou, todo mundo falou, já não chorar, mas no meu coração chorou Uou, é que ela tem fama, é ruim o amor É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se prepara por sofrimento, se prepara por sofrimento 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 Transcrição e Legendas Pedro R. Hoje o reggae lá em casa já chamei foi a venida Todo mundo vai ficar muito louco de balinha A nada deu doido, ficou doido e louco Ela pediu uma coisa louca, ficou doido e sim Hoje o reggae lá em casa já chamei foi a venida Todo mundo vai ficar muito louco de balinha A nada deu doido, ficou doido e louco e sim Ela tomou uma coisa doida, ficou doido e sim Ela tomou uma coisa doida, ficou doido e sim A Comunidade Hoje o regue é lá em casa, já chamei foi a menina Todo mundo vai ficar muito louco de valer A danada como todas ficou doido e louqueceu Ela pediu uma coisa doida, ficou louca e sim Hoje o regue é lá em casa, já chamei foi a menina Todo mundo vai ficar louco de valer A danada como todas ficou doido e louqueceu Ela tomou uma coisa louca, ficou doido e sim Ela tomou uma coisa doida E eu não sei o que aconteceu E eu não sei o que aconteceu E eu não sei o que aconteceu PR da Luz O nome dele é mais isso Palio do Galeguinho Vamos ver, pô Vamos ver, pô PR da Luz Eu peço o Paredão Alô, vocal do Paredão Para Paredão de qualidade Palio do Galeguinho Palio do Galeguinho Me tá espalhando pra geral Porque eu vivo assim Dizem que eu não tomo jeito Me paga mesmo lendo porra Se eu te incomoda, então desliga o celular Quando até ser lindo, mas nós sabemos já Você não gosta da minha cara Do meu jeito de bojado Me desculpa Olha como eu tô preocupado Olha como eu tô preocupado Olha, olha O meu fatio do enganchado Grande não BR da Luz Colcão do Paredão Falou, bateu do Paredão Paredão de qualidade Palio do Galeguinho O Céu do Cedês O Moral de São Paulo Eu tô espalhando pra geral Porque eu vivo assim Dizem que eu não tomo jeito Me paga mesmo lendo porra Se eu te incomoda, então desliga o celular Mas pode até ser lindo, mas nós sabemos já Você não gosta da minha cara Do meu jeito de bojado Me desculpa Olha como eu tô preocupado Pá, meu filho R&B Gabriel Brito Paredão na cor de samba O Nenê do Paredão A gente da samba Paixonamos, droga chefe Paixonamos Paredão dos netos Alô, tá, só Cê tô na pisadinha Pa, pa BR da louça O nome dele é Diego do O Fido Doce Alô, fala Paredão Alegão do voce Opa E que nada de namorar Putaria é mais gostoso O Vale da Colômbia Em busca de um balde novo E que nada de namorar Putaria é mais gostoso O Vale da Colômbia Em busca de um balde novo Jotei o balde, porra O nome dele é Mago O som é queimadora O melhor da região Alô, bateu o som Pou Me joga o palha Eu tô com uma dela De copo, voando com nada Chegando só me catafadona Pau, pau, pau Pana do cedo nessa cama Pau, pau, pau Pana do cedo nessa cama Pau, pau, pau Pana do cedo nessa cama Romário do Paredão Pá Putaria é mais gostoso O Vale da Colômbia Em busca de um balde novo Jotei o balde novo Você é Marinho do Pertinho do Pumadeira Em busca de um balde novo Jotei o balde novo O nome do garoto do F.R. da Luz Garoto da mídia O Louquinho Araújo Jotei o balde novo E aí o parê Toma da sacola Pau, pau, pau Pana do cedo nessa cama Pau, pau, pau Pana do cedo nessa cama Pana do cedo nessa cama Pau, pau, pau Pana do cedo nessa cama Pana do cedo nessa cama Pau, bagudo Pau Tô na pisadinha, Pau Alô, parceiro Paulinho do caminhão J.R.V. Alô, guardinho Paredão dos remédios Pálio do galeguinho Alô, Matheus O nome dele é F.R. da Luz O garotinho Lavações Eu cheguei no piseiro E vejo essa safada A chapada de gata Se quando eu ligo o paredão Ela vai jogando a rava Paredão Ela vai Eu cheguei no piseiro E vejo essa safada A chapada de gata Se quando eu ligo o paredão Ela vai jogando a rava Paredão O que caberinho dela É uma olhada Para de olhar pra mim Assim se quando eu ligo o paredão Pelo que eu ligo o paredão Pocal do paredão O Gabriel gritou Cabeira paredão E o parceiro feijão do paredão Toda a noite Toda a noite Sua velha Toda a linha Com o fim do doce O que caberinho dela E o arraú O que caberinho dela É o nome da fera Alonjesso Pereira Cheguei no piseiro E vejo essa safada Quando eu ligo o paredão Ela vai jogando a rava Paredão Eu cheguei no piseiro E vejo essa safada Ela ainda A rava é essa safada Cheguei a pedinho dela O dadão é sentado O paredão Ela vai jogando a rava Para de olhar pra mim Assim se quando eu ligo o paredão E o paredão Pelo que eu ligo o paredão Sei que eu faço dois sozinhos Com o marido e o caminhão Pagoçou uma equipadora Paredão Cachoso Toda a noite Sua velha Paredinha J.B. Alô, Lucião Gosta Nossa, os brindos Paredão na maqui Paredão na maqui Vem aí Paredão na sacola É com força Alô, Gui Paredão nas marvidas E vai Vai achando que não vai doer Quem vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Mas na balada acaba Quando meu pó repassar A terra é saca de saudade E implora por mim Só não esquece do que eu já vencei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Pode até tentar Mas depois vai ligar Querem daquela dança Revoada no cachorro Fazendo Don, 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 don Fazendo Don, 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 don Fazendo Don, 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 don Puxando E vai Vai achando que não vai doer Quem vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando meu pó repassar Quando arrasta que eu de saudade E implora por mim Só não esquece do que eu já vencei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Pode até tentar Mas depois vai ligar Querem daquela dança Revoada no cachorro Fazendo Don, 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 don Fazendo Don, 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 don Fazendo Don, 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 don Fazendo Don, 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 don Puxando Vá Begura Cê Tô Na pesadinha Vá Ribopopo Tô Tinha Lão Divulgações IR Download Jundinho Cê Tenta Tiva Zero Alô Andrade R$ Tivulgações R$ Tivulgações R$ Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já abre cheio de longe, ela rebola no botão Sai daí, menina, deixa de provocaçar Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já abre cheio de longe, ela rebola no botão Paraí, menina, deixa de preocupaçar Tô descendo sim, tô recolando sim A dovidro tira quando vem em carroça O nome de Leardinho do Paredão dos Remédios O parceiro Tasso Paredinho, J.B. Alô, Júcia O parceiro Álvaro, corte o Serra Vai, vai Vai, seu nome, droga, chefe Vai, seu nome Pelo Vitor Pelo Vitor Pelo Vitor Pelo Piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já abre cheio de longe, ela rebola no botão Sai daí, menina, deixa de provocaçar Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já abre cheio de longe, ela rebola no botão Sai daí, menina, deixa de provocação Meu parceiro do Paredão do Paredão do Paredão Que eu passei no chão e até o chão do Paredão do Paredão do Paredão Meu parceiro Juninho do Paredão de qualidade Meu conhecimento de meu nome Já beijo só no Paredão da terra Pelo Vitor O nome de Namazinho, salaiva O jogador oficial BR, download, gravando tudo ao vivo O meu CD, baralho do guazeiro Caveira, paredão, alô feijão Chega a chupa, alô Daniel Chega a chupa, alô feijão Chega a chupa, alô feijão Chega a chupa, alô feijão Chega a chupa, alô feito fazer Pervo de impacted運, Chega a chupa, alô feijão Seita-feira é diário e curdição Bota o tom na pisadinha pra tocar no paredão Seita-feira é diário e entravéga Lúbis rodo com a novinha em casa Não se brinca as quegas Seita-feira é diário e curdição Bota o tom na pisadinha pra tocar no paredão Seita-feira é diário e entravéga Curdição, básico e curdição Eu gosto, escove, rompe o tom na pisadinha Eu tô com a minha raiva e caixão Eu tô com a minha raiva e caixão Eu tô com a minha raiva e caixão Eu gosto de ser mais, 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 mais Vai, né? Ripa, pô, cê tá pesadinha, pá O parceiro do Tênis do Palio deu uma chitação Ô, Luka, pão, não dá pra dar certo Estourou, pô, pá Ripa, pô, cê tá pesadinha, pá O parceiro pauzinho do Caminho, o JM Me presta a samba, pá Ripa, pô, pô, cê tá pesadinha, pá O time do Tênis do Palio do Garegui O parceiro baguça aqui pra dourar Alô, Tênis do Palio da Mocheta, Sá Tênis do Palio da Mocheta, Sá O parceiro do Palio da Mocheta, Sá O Tênis do Palio da Mocheta, Sá O Tênis do Palio da Mocheta O cerianoVER da Mocheta, Zeca Moketa Dançando na corrozinha, vendo o joio, joga o poeirão, aquejada boa, salve pra um beijazinho Tem, vai já ligado, o paredão na roça é o lebrado, sacolado Hoje tem, vai já ligado, hoje tem burro no chão, maquina, bota no pegado Hoje tem, vai já ligado, o paredão na roça é o lebrado, sacolado Hoje tem, vai já ligado, hoje tem burro no chão, tô na pisadinha, bota no pegado Hoje tem, vai já ligado, o paredão na roça é o lebrado, sacolado Hoje tem, vai já ligado, o paredão na roça é o lebrado, sacolado Paredão na roça é o lebrado, sacolado, sacolado O chão de gado, o tempo do chão, maquina, bota no pegado Hoje tem, vai já ligado, o paredão na roça é o lebrado, sacolado Hoje tem, vai já ligado, o paredão na roça é o lebrado, sacolado 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 cza o lebrado, sacolado Paredão na roça é o lebrado, sacolado Com nós não tem miséria, tem meu ponta de reserva Você não tem ideia, como é acertadinha Você, mano, se inderela, eu prefiro o copinho Ela é pra que tô aqui nela, ponta de olhando É pra que tô aqui nela, ponta de olhando É pra que tô aqui nela, ponta de reserva É pra que tô aqui, é pra que tô aqui É bloc, bloc nela, no condate reserva É bloc, bloc, bloc nela No condate reserva É bloc, bloc, bloc nela É bloc, bloc, bloc nela No condate reserva É bloc, bloc, bloc nela No condate reserva É bloc, bloc, bloc nela Valei, lê BR da Luz Marcelo Gabriel Brito, o parede da cordição Juniu o CD moral Valei, vazei Valei, cês Alô, feijão Faixa no troca-cheque Paulino Caminhão, JM